E hoje vamos receber a dubla que tem o meu mais doce do Brasil, que não tem medo de homem nenhum, e se for pra sair fora, vai levar o violão e o cachorro embora junto. Vem pra cá, Simone e Simália! Terminou um pouco tarde essa flauta, queridas, lindas, que já vazaram uma vulva, já são meme, muito obrigada. Meninas, vocês são hoje um dos maiores sucessos do Brasil, né? Shows lotados, muitos CDs, milhares de CDs vendidos, nem sei se não existe CD, mas acredito que tenham vendido ainda. E você, Simária, fica chateada quando confundem e te chamam de Simaria? Eu? Rapaz, depende, tem hora que eu digo, teu caneco. Teu caneco é uma resposta doce, é uma resposta da igreja, que acho que é realmente muito conivente. Mas é só, tirando o outro, o povo já me conhece, o povo sabe que eu sou fuleira e ruim. É verdade. E você, Simone, fica chateada quando te chamam de Simone? Eu pensei que você ia falar alguma coisa com o gordo, minha gordura agora, com o meu nome é normal, calai. Não, você tá maravilhosa. Plena. Pãozinho de quê? Você tá maraca. Não, você é linda, as duas são lindas, e imprime mais altas, e quando vem são duas pataquinhas. Exatamente, como você. Como eu, somos do mesmo time, né? Que alegria de anão é quando encontra outro, então a gente fica muito feliz. É verdade. E tem vantagens, isso também, de ser pequenininha. Eu, por exemplo, namorei um cara muito alto, eu ia dar dois beijinhos, era sexo oral, quer dizer, é maravilhoso. Nossa, que delícia! Eu não tinha nem essa opção. Olha, eu sei que vocês são irmãs, obviamente, mas como vocês se conheceram? Tá, tá, vou te dar uma porrada, você não tá entendendo. Mas como é que foi a primeira... Eu comecei a Simária dois anos após ela ter nascido. E aí, de lá pra cá, tem algum etado coisa que o diabo duvida. E vocês têm mais algum irmão, uma Sibeli, uma Cintia, uma Cínara, uma Simomone? Não, não, não. Temos um menino, tem um Caio na vida, na nossa vida. Caio? Caio. Nome mais comum, né, minha mãe? Escolheu o nome mais comum. Não é um Caio, às vezes não erram a pontuação dele. Exatamente. E vocês são de Uibaí, que é um nome, se você pronuncia, te dão uma injeção, acham que é dor. É, exatamente. Que é numa cidade do interior da Bahia, que tem 15 mil habitantes. Quer dizer, se você faz um show lá seu e lota, fecha o comércio, não tem mais. É como se comprar, o futebol etário acaba. Basta a gente chegar na cidade, a cidade acaba, fecha. Mas é verdade que o seu pai te viu cantando dentro de uma cesta de pão e falou, vai ser cantora? Verdade, tatá. E por que não falou, vai ser padeira? O que que você... Primeiro, por que que você... Como é que você foi parar numa cesta de pão? O senhor Antônio já era um cara visionário, inteligente, né? Vai, que porra de pão, vai. Ninguém ganha dinheiro fazendo pão, não, vai. Tem que cantar. Tem que cantar, meu pai já via assim, né? Colocava dois sabiazinhos ali, um do lado do outro, e agora vai, canta. E a gente gostou de cantar. E Simone começou a cantar por causa desse Mário? É, eu vi ela cantando, aquela coisa de irmão mais novo, copio mais velho. Aí eu digo, eu quero também. Só que o povo dizia que eu atrapalhava ela. E você aceitou numa vida? Aí eu chorava, eu dizia, quando eu crescer... Eu não cresci, mas... Vou continuar atrapalhando. Então, aí eu, então, estou aqui cantando. Graças a Deus. E aí vocês entraram, como backing vocals, eu não sei exatamente esse plural, pra banda do Frank Aguiar. O que foi o melhor? Entrar pra banda do Frank Aguiar ou sair da banda do Frank Aguiar? Com certeza saí. Por quê? Na verdade, foi um... É assim, a gente tem que agradecer essa coisa da oportunidade que nós tivemos ali. Não significa que ter cantado com o Frank Aguiar trouxe tudo que a gente tem hoje, não. Mas hoje eu entendo, Tatá, que era necessário ter passado por lá e depois pelo Forró do Moído, que foi um outro projeto que a gente participou, que foi um grande sucesso no Nordeste, pra hoje a gente saber exatamente conduzir o que está acontecendo nesse momento da nossa carreira, porque senão a gente não saberia. É verdade. E é muito legal porque ele fazia sucesso, vocês estavam lá, e você fazia muito sucesso e ele continua lá. Então, você... Realmente a vida foi... Que músicas do Frank Aguiar vocês gostavam de cantar? Nenhuma. Nenhuma, legal. Foi o que eu imaginei, eu também não gostava de ouvir. Agora, vocês devem conhecer as músicas do Frank Aguiar, e esse é o quadro É Frank Aguiar ou é Frank Sinatra? Eu vou falar frases, vão ter que descobrir se essa frase é de Frank Aguiar ou Frank Sinatra. A casa em que vivo, um pedaço de terra, uma rua, a mercearia, o açougueiro. Frank Aguiar! É Frank Aguiar, vamos ver? É Frank Sinatra! Nossa, mas parecia com ele isso aqui. Só que bom. Eu ia falar o outro, mas você é ligeira demais. Tem a paciência. Tá bom. Meninas, não briguem, ou briguem. Próxima. Sei que é difícil esquecer uma grande paixão, e quando tudo acaba, é inútil fingir que está tudo bem. É coisa de tatá, não dos dois. Eu vou no... Frank Aguiar. Frank Aguiar, vamos ver? Sim, eu não lembro dessa música, não. É Frank Aguiar! A cabeça domina o coração, esse grande sucesso que eu nunca ouvi falar, nem faço bad thing. Você vê que é importante, nem lembro. Próxima. Eu sei que esse amor ainda vive em mim, eu tenho mil razões para prosseguir, eu sei que esse amor ainda está em nós. Frank... Será? Frank Sin... Frank... Frank Sin... Vamos ver? Frank Aguiar. Próxima. Sono quente? Dorme apertado. Quando apagar a luz, dorme quente. Dorme, meu bem. Dorme, caralha. Bora. Já entendemos que é para dormir. É o Sinatra. Era Frank Sinatra. Próxima. Minha obra de destruição está quase completa. Falta apenas uma morte. Gente... Frank Sinatra. Frank Sinatra. Vamos ver? É Frankenstein, não é nenhum dos dois. Boa! Boa, Tatá! Boa! Da onde... Eu ia dizer, essa é a frase do capeta, mas acabei que me segurei. De onde surgiu esse nome, coleguinhas? Minha mãe. A nossa mãe. Ela trata as amigas como colega, ao invés de... Oi, amiga, tudo bem? Ela fala, oi, colega. Como é que você está, colega? E aí, lá no Nordeste, a galera tinha mania de gravar shows ao vivo. Os Pirateiros. E um dia eu estava muito cansada e assim, Mária... Vai, coleguinha. Vai, coleguinha. Vai, coleguinha. Vai. Aí saiu no CD. Vai, coleguinha. Vai, vai, coleguinha. E aí saiu no CD. Pronto. A galera começou a chamar a gente de coleguinha. E quando vocês saíram da banda do Frank Aguiar, vocês entraram logo na banda Forró do Moído. Quer dizer, uma vida de batalha. Logo não. Dois anos de pé e passando quase fome. É verdade. E como é que vocês entraram? Como é que vocês foram convidadas para entrar na banda? A gente estava num momento muito difícil da nossa vida. E aí, telefone cortado, condomínio atrasado, só misericórdia. Atrás de um amigo meu chamado Fernando Gusmão. Falei, Fernando, preciso de uma banda para cantar, porque não dá para eu continuar com a minha irmã e a gente não está numa fase legal e tal. E aí ele falou assim, olha, tem uma banda que está sendo montada lá no Nordeste. Eu vou conversar com esses amigos meus. Falei, tá bom. E fui. E aí, nesse grupo de empresários, tinha um cara que era sócio dos Minions lá, que já conhecia a gente da época do Frank Aguiar. Você vê que o Frank Aguiar foi bom. Alguma coisa ele tem que... E aí ele falou assim, olha, só presta as duas juntos, é como tampa e panela, tem que trazer a outra. Aí mandou buscar a Simária. E aí pronto. Colocaram a gente fixo numa casa lá, de show. Todo domingo tinha esse show. E a galera começou a ir e amava o show. Todo domingo a gente estava lá naquela casa e o povo ia para ver. E aí o povo começou, tem CD, tem CD, não. Aí o empresário falou assim, vamos gravar um CD? Vamos. Gravou. Nossa, quando gravou, sete meses depois. Estourou. Todos os carros do Nordeste tocavam a nossa música. Todos os carros. Todos os carros. Era uma febre. Era uma febre, uma febre. E coleguinhas para cá, coleguinhas para lá. E aí a gente se perguntava por que a gente não fazia sucesso no Brasil inteiro. Por que a música não chegava. E hoje vocês têm uma equipe giganteja que trabalha com vocês. Viajaram juntas, trabalham juntas, vocês moram juntas. Ela, assim, eu vou muito na casa dela mesmo nas folgas. Porque eu gosto demais, né? Eu gosto de estar perto. O que diabos tu tá fazendo aqui? Eu dei ouvir e ver, caralho. Bom, a gente vê que a relação de vocês com os fãs é muito próxima. Vocês recebem os fãs nos camarins e às vezes trancam eles e eles falecem. E nunca mais são achados. Como é que é isso? Quando os fãs vão nos shows, vocês falam com eles. Como é que é essa relação com os fãs? Oxe, é a melhor do mundo. Do jeito que a gente tá aqui, se ver um na frente é do mesmo jeito. O que é diabo? O que é, Luzera? Quando pedem várias fotos, eles adoram. Quando faz três, quatro fotos, né? E a gente sabe o que é, Satanás? É um bookão. É. Agora, alguém já passou dos limites alguma vez? Às vezes acontece de entrar mulheres, né? As mulheres, elas querem... Tranzar. Tirar, é. Qualquer coisa, né? A chave tá debaixo da planta. Arrasta no mato, corta o mato, que eu tô ali. Mas, como é que foi uma história de uma fã com uma mochila que seguia vocês? Essa fã começou aí em alguns shows nossos. Todas as vezes que ela ia, ela ia com a mochila. Eu quero morar com você. Pelo amor de Deus. Aí, ela tentou umas dez vezes. Na décima, ela viu que não ia dar certo. Meteu uma pedra na cadeira do ônibus. Deu uma pedrada em você? Verdade. A sorte que eu tava conversando com música atrás. Só veio só o rombo da babu. Nesse lugar, eu tinha pego nada. Caralho. Quem é essa filha da puta pra gente matar? Aí, ela desistiu também. Eu sei lá quem é aquele capeta. Vamos fazer uma homenagem pra ela. Vem pra cá, então. Mosquita e Marcão, vem pra cá. Venham pra cá. Vocês querem mandar um recado pra alguém? Querem incluir alguma coisa nessa música? A gente vai improvisar alguma coisa? Vai atentar o capeta. Vai atentar o capeta. Atentar o capeta. Vai atentar o capeta. Vai atentar o capeta. Chega aí, Tatá. Atentar o capeta. Que música... Rima com o quê? Eu, então, eu vou começar. As duas são muito fortes, é tipo Malária. Eu tô cantando agora pra Simone e pra Simária. Elas são bonitas, elas são muito legais. Agora passa a bola pra eles cantarem os as. Olha que alegria, alguma coisa tá errada. Uma filha de uma puta foi me dar uma pedrada. Olha, eu te digo, essa é minha sina. Eu tenho energia da Simária que falou com cafeína. Tô ligando pra polícia, tô ligando pro socorro. Quebraram o violão, sequestraram meu cachorro. Mulher tá estourada, tá com tudo e não tá prosa. Quanto mais fazer sucesso, mais é lá que eu gostoso. Comigo é papo reto e não temo treta. Eu pego todo mundo, inclusive o capeta. Olha que alegria, isso foi um baque. Vitada nessa velha aqui, eu cheiro o meu craque. Eu falo pra vocês, a gente não pega fila. Ela não gosta de fã, aquela da mochila. Ela não era boa, não chegou a sua vez. Ela encheu o saco, queria morar com vocês. Olha que alegria, isso é um fato. Uma é muito linda, a outra tem carboidrato. É. Eu vou então rimar, é carboidrato. Ela tem o carboidrato, mas são duas meninas. São muito bonitas e comem uma proteína. Eu falo pra vocês, eu sou um cara querido. Se depois dessa você me quiser como marido. Eu adoro sertanejo, ouço uma vez por mês. Os cantores sertanejos usam roupa igual vocês. Usa roupa bonita, que picote. Usa essa roupa com decote. Olha que alegria, meu amor, mas que brisa. Eu gosto mais dela, que maiara imaraíza. Que maiara imaraíza. Obrigada, meninos. Nossa, muito bom. Obrigada. Adorei. Vamos, vamos, vamos. Vocês alguma vez, vocês já olharam pros maridos que convivem muito? O marido dela, você falou, puta que pariu, prefiro ele ver a pior. Vocês têm essa coisa? Já pegaram o mesmo homem? Já dividiram? Nunca. Nunca na vida. Temos um respeito muito grande uma pela outra, até porque, graças a Deus, eu acho meu boy magia mais lindo do que o do Simone. E o marido da Simone, ele faz seu par romântico em um dos clipes, né? Isso é economia, nepotismo. Economia, exatamente. Ou toda oportunidade para sexo é valiosa em ambientes de trabalho. Rapaz, porque miserável deixa eu pegar outro, aí tem que falar usando ele mesmo. Vocês já participaram de muitos programas de entrevista. Vocês, tem alguma pergunta que vocês ainda não responderam? Ah, com certeza. Então, vamos ver como é que seria, já que vocês se conhecem muito, uma entrevistando a outra. Quem gostaria de entrevistar quem? Tu me entrevista, eu tô fora. Então, vem pra cá, Simone, eu vou ficar debaixo da mesa, porque esse cenário não permite. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com essa celebridade maravilhosa, Simária, que faz parte da dupla feminina, Simone e Simária, os coleguinhas. Simária, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você tem cabelo no cu? Eu digo que sim, porque eu tô vendo daqui. Quando ela pulou em cima de mim, eu vou ser a Simone, amor? Eu rapei. Pode ser a Simone por um dia? Eu sou. A magrinha é mais... É, ela tem sim, inclusive quando pulou em cima de mim, eu senti a aspa e me arranhou. Pelo amor de Deus, bicha. O cabelo no cu é super simples. Eu rapei hoje. Eu passo chuva. Rapei não é chique, amor. Depilei. Eu vou passar pro outro lado, certo? Tudo bom, né? Que agora eu tô sendo apresentadora. Então, venha pra cá pra você perguntar as coisas. Então, vamos continuar falando sobre cu, que eu acho que é um assunto interessante. Que desrespeita a todos nós. Eu gosto também, o Cacá. Essa depilação de vocês... Cabelo no cu, essa depilação de vocês, vocês deixam um franque guiar? Pobre, rapa mesmo, com gilete. Porra, quase que eu puxo pra pôr na água. Aí eu fui lá, pra mulher, pra loutrar, terceira. As coisas melhorou, né? Lá vai eu. Na hora que deu a primeira pregada. Eu disse, rapariga, desgraça, xinguei a mulher todo novo. Aí ficou bonitinho e tal, top. Mano, depois começou. O que é o top? Uma coceira desgraçada que eu digo. A grande verdade, a caatinga de pobre só sai depois da quarta geração. Eu vou continuar no meu gilete. Bom, o que é muito doido é porque eu também tenho o cu e meu cu também é depilado. Então eu quero saber, na verdade, se a gente tem a mesma opinião. Porque esse é o quadro Falando Junto. Vem pra cá, Marcão! Tá no meio. Esse é o quadro Falando Junto. Eu vou falar, vou fazer uma pergunta e vocês têm que dar um jeito de chegar na mesma resposta. Tentando, vamos ver. Como você dorme nas viagens? Eu durmo com a minha calcinha enfiada nos meus testículos. Eu durmo com a minha calcinha enfiada nos meus testículos. Eu não consigo falar a palavra teclícola. Eu durmo com a minha calcinha enfiada no meu teclícola. Eu durmo com a minha calcinha enfiada no meu teclícola. Como você conheceu o seu grande amor? Através do teclícola dele, que é maravilhoso. Quando eu peguei, eu falei, cara, são dois mamães. Eu gostaria muito de pegar o teclícola do meu marido, que tem dois homens como grandes travesseiros. Eu gostaria muito de pegar o teclícola do meu marido, que tem dois homens como grandes travesseiros. Eu não sou atriz, não, para declarar essa desgraça. Qual a sua posição sexual predileta? A minha é... Pegando no rabo do cavalo. Pegando no rabo do cavalo. De 15 para as 3. De 15 para as 3. A posição de 15 para as 3 nessa vez, assim, ó. Eu gosto da posição do 15 para as 3, que é essa, vem aqui. Eu gosto da posição do 15 para as 3, que é essa, vem aqui, ó. Palmas, senhoras e senhores. Você já caiu alguma vez na porrada na vida real de bater? Simão, já. Rapaz, é o seguinte. Lá na minha escola... As histórias dela são as melhores. Uma menina que estava tendo aqueles campeonatos de escola, handball. Aí a menina estava chorando que o time dela estava perdendo para a minha sala. Porque eu também jogava por nenhum, eu só assistia, né? Mas o meu time era bom, da escola. Aí, beleza. Aí ela disse, é porque o seu time está perdendo, eu vou te catar. Que se é paulista, eu vou te catar, né? Falou assim para mim, que eu morava em São Paulo, né? Ela me deu um tapa, eu disse, você vai parar ou você vai continuar? Ela veio para cima, mano. Deu uma sola nela boa. Presta atenção. No outro dia ela chegou na escola. Você viu, regacei com a cara dela. Ah, não. Vem cá, rapariga, que tu vai ver quem se regacei. Simbônio só chega assim na calma, ó. Dei uma, tá, tá. Abriu aqui nela e o cabelo dela, assim, não era tão sedoso, né? O cabelo dela era aquele se desce de lúvio, assim, num caiado. O cabelo do cabelo apanhou, sete dias de suspensão agora na escola. Caralho, você bateu... Sete dias eu fiquei, vai bater, ficou outra. Suspensão. Agora, o que é muito doido, porque você teve uma briga e a gente conseguiu achá-la e tem uma surpresinha para você. Não acredito, gente. Claro que não, gente. A maior condição de fazer isso. Na casa de vocês, vocês contrataram algum arquiteto ou vocês mesmos fizeram a decoração? Então, vamos lá.